Hoje a previsão é de um céu com muitas nuvens e chuvas podendo ocorrer em qualquer período do dia. Mas, principalmente, as chuvas devem cair um pouquinho mais forte no final da tarde, como sempre. A máxima hoje deve atingir os 26 graus. A mínima registrada aqui no campus hoje foi de 18 graus. Nesse momento nós temos 21 graus e umidade relativa de 93%. Portanto, um dia chuvoso hoje. Essas condições de chuva devem permanecer até sexta-feira. Porém, quinta e sexta-feira elas devem cair mais para o final da tarde. Hoje está previsto cair chuva para qualquer hora do dia, qualquer período. Esse tempo instável continua, então, ao longo da semana? Continua, continua sim. Tem previsão de pancadas de chuva, principalmente para o período da tarde, até sábado pelo menos. Este mês, aparentemente, a gente está registrando um bom volume de chuvas aqui na região, não é, Vânia? Sim, está registrando, sim. Nesse momento eu não tenho aqui o total acumulado para te informar, mas eu separo e amanhã já passo para todos vocês, ok? Está ótimo. A gente, a chuva, depois dos meses de estiagem, ela é bem-vinda sempre, né, Vânia? Ela é necessária para garantir o abastecimento para o próximo ano no período da seca. Muito, muito, é vital isso, né? Com certeza. Vânia, obrigada pelas informações. Tenha um bom dia e um bom trabalho. Obrigada, eu. Bom dia a todos.